E aí pessoal, beleza? Sejam vindo a mais um vídeo da Experiência Criativa. Hoje a gente vai jogar Perseguição de Caminhão, né? Eu tive que começar aqui no meio da partida porque a partida tá sempre rolando, né? Então eu entrei aqui na rodada 4, eu tava assistindo ali, parece muito da hora, então... Vamos lá, meu Deus, mais já? A gente tem que desviar dos caminhões. Ai, meu Deus. Né? Como carro a gente tem que fugir do caminhão, sendo encostado a gente explode. O negócio é pra desviar de caminhão e vem um player, um carro e explode mim. Por isso que acaba tão rápido, os players se batem. Meu Deus, cara. Só queria jogar o negocinho direito. Tá, então tem que desviar de todo mundo. Essa é real. Não importa se é carro ou caminhão. Será que tá bugado? Porque todos os carros começam juntos. Começou explodindo tudo. Né? Ó, já morreu sete pessoas do nada. Começou a partida e morreu e nem me mexi. Porque você viu que eu já comecei debaixo do cara. Ô, louco. Essa foi da hora, pena que falhou. Ah lá, ó. Encostou no outro carro e explodiu. Nossa. O trailerzinho do mapa é tão da hora. Eu queria jogar daquele jeito lá, mas parece impossível, né? Ó, caminhão só vence porque os carros simplesmente se explodem. Vamos ver se funcionou agora. Tem que sair rápido? Ah, mano. O cara é por cima de mim, mano. Não dá pra jogar. Ah, mano. Que isso? Eu queria ser caminhão. Isso sim. Ah, mano. O cara ainda tá com a rádio e aí não dá pra detirar. Nossa. Obrigado. Os caminhões, se... Se encostarem, eles explodem? O caminhão não se explode. Então o carro tá com certeza bugado. Nossa, o cara... Nossa, o cara conseguiu sobreviver. Isso aí. Vai pegar, pegar, pegar. Pegou. Ó, a cena é bonita pelo menos. Ó, mas caminhão pode se encostar. O problema são os carros, que a gente não consegue nem jogar. Esquisito. O mapa parece tão da hora, mas com esse bug aqui não tem como. Queria ser caminhão uma vez. Aê, tá. Consegui... Consegui fugir. Nossa, quase que não deu. Que perigo. E o medo de olhar pra trás e ver um caminhão. Tipo aquele ali. Que tá vindo. Ai, meu Deus. Nossa. Mano, tem que sobreviver dois minutos, cara. É impossível. Não. Olé. Opa, olé. Opa, olé. Opa, olé. Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus. O pânico. Ai. Não. Mano, é muito difícil. Não tem como ficar desviando dos três caminhões. Ah, essa aqui eu joguei bem pra caramba, mano. Mas é impossível, mano. É muito tempo. A pista é pequena pra sobreviver tanto tempo assim contra caminhão. Ah, eu queria muito jogar de caminhão. Ah, eu queria muito jogar de caminhão. Não dá, mano. Tinha cara atrás de mim batendo. Eu tive que ir. Só que tinha gente na frente também. É muito ruim isso. Olha. Olha. Nossa, quase. Nossa. O cara quicou até morrer. Olha lá, ó. Tá vendo? Com... Com muito carro... Putz. Com muito carro é difícil. Porque não pode se encostar. Mas com pouco carro, os caminhões focam muito. Tem que sobreviver o quê? Três minutos? Nossa, é muito difícil. Três minutos. Três minutos. Tão do susto. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ah, encostou. Eu quero ser caminhão. Eu quero ser caminhão. Eu quero ser caminhão. Eu queria saber um lugar seguro pra poder ficar. Vou perseguir o caminhão. Vou perseguir no caminhão. Acho que o lugar mais seguro seria atrás dele, né? Porque ele não tá me vendo. Me viu. Me viu. Vamos lá. Estratégias. Estratégias. Me viu. Ai, meu Deus do céu. Me viu. Não. 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 Não tinha como, mano. É impossível. É impossível, mas é divertido. É legal. Quando não buga os carros ali, eles se explodem. É... É legal. Mas você viu que tava dando certo, né? O problema é que tinham três caminhões. Ai. Nossa, mano. Medo de... Ah, o cara bateu em mim, mano. De novo esse Lucas Marni. Ah, não. Não foi o Lucas Marni que bateu em mim. Só apareceu um nomezinho diferente ali na cor. Mano, mas... Toda hora bate em mim, mano. Com muito carro é muito ruim. Não dá nem pra divertir. Olha lá. Acaba muito rápido. Nossa. Que total geral. Me joga pra caminhão, vai. Me joga pra caminhão, por favor. Yes! Muito satisfatório. BOOM! Explodiu outro aqui. O ruim aqui agora é que finalmente que eu caí de caminhão, acaba muito rápido, né? Opa! E aí? Acabou já. Ah! É rápido, é rápido. De caminhão eu pensei que ia ser mais divertido, mas acaba muito rápido por causa dos carros se explodindo. Né? Uma pena. Ah, pessoal. Não tem muito mais pra ir além disso, né? A gente já viu bastante o mapa. Vou jogar só mais um pouquinho aqui. Vamos até a rodada 15 e a gente encerra. Beleza? Nossa senhora. Eu vou... Alô. Não. Tá. Ô! Olha o alé... Olha o alé... Caraca, mano. Não! Nossa senhora. Eu gelei muito. Eu quis ver um caminhão vim com tudo pra cima de mim. Ô, 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 ô. Ush! Nossa senhora. Mano, já que não dá pra sobreviver até o final, comenta aí quanto tempo, até quanto tempo vocês conseguiram sobreviver. Né? Eu não vi qual foi aquele meu recorde, vou ter que ver na gravação depois. Ai meu Deus. Beleza, beleza. É, vamos ver se vai ser aquela lá que eu joguei bastante. Ou essa daqui, né? Porque essa daqui tá indo bem, ó. Tão em 40 já. Ai meu Deus do céu! Não! Eu pensei que ia dar Putz, quanto foi? 1,30? Mais ou menos? Acho que sim, né? Ai, mano, é impossível o carro ganhar Tá vendo? Tá completamente desbalanceado Mas é divertido, mano É muito diferente se mata É um minigame bem da hora Talvez podia ser um mapa maior Ah, o da Fog de novo Ai, mano, que perigo, que perigo Nossa senhora Ah O cara explodido bateu em mim e eu morri Aí é foda, mano Aí é zoado Nem o carro já morto Se salva daqui Do banho Porque os caminhões se batendo não explode, né? O caminhão não morre Que a ideia Nossa O cara matou na ré Que a ideia era fazer os caminhões se explodirem, mas Eles não se explodem Essa daqui é 13 Tá Pegou Ih Ai, escapou Nossa, mano Olha o tanto de De madeirinha que tem Por causa do tanto de gente que se explodiu no começo Nossa, mano Ó Matou o caminhão Então dá pra derrubar Os caminhões se mataram, mas Se empurrando, né? Ah, ele renasce Nossa, mano Ele renasce Então é impossível vencer De carro Acabando de descobrir Que é literalmente Impossível Ih, o cara foi sozinho Vamos lá Mais uma rodada Só Já que levou bastante Essas duas Nossa, tá friozinho hoje Ou um caminhão O quê? Comigo isso não acontece, né? O quê? Ah, tá Emporrei o cara várias vezes ali E aí, cara Ficou esperando Ah, acabou já Tá bom, vai Vamos até a 15 Que nem eu falei Porque caminhão é muito rápido Eu queria que tivesse um fugitivo No meu Quando eu tivesse de caminhão Pra poder Dourar um pouco mais, né? Tudo bem Vamos mais uma Provavelmente vai ser de carro Beleza O quê? Nossa senhora Opa, e aí Meu consagrado Beleza Nossa, e aí ainda tem o nome do pessoal Não dá nem pra esconder Pega ele Calma Foco Nesse cara aqui Ah, e ele foi pro outro lado Aí, beleza Pedi por fugitivo Nossa Quase eles se bateram Ai Não acredito Não acredito nisso, mano Esse caminhão salvou aquele cara Você tá em que time, mano? Ah, pedi por fugitivo Consegui fugitivo, né? Nossa, os caras estão indo bem Opa, e aí Nossa senhora Ah, mas isso daqui de ter respawn É zoado, mano Porque aí fica impossível vencer Ué Terrespawn limitado, então Então tem como vencer Só que, né? Tem alguns Ah, não Eu nasci no caminhão de outro cara Pô E aí? Pega ele Pega Ele tinha dado a mensagem ali Que é tipo Se você não for Motorista Dá respawn que nasce Ué Tô mais bugado, então Nossa, será que o cara vai vencer Na última do vídeo? Empate Ok Beleza, pessoal Mas isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Se vocês não apanham ninguém na loja Considerem usar o código Shinohara Que me ajuda pra caramba Beleza Tem mais novidades indo aí Mais mapinhas em produção Ah Tô planejando o Suto Dez poder trazer pra vocês também Mas É Tô esperando Dar uma Uma amenizada na cabeça aqui Que tá muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo Beleza Então é isso aí É Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E Falou Calling out Mayday Calling out Mayday Calling out Mayday E road lambda 시 empir 車 듣 ру Pro So ero